As cenas do que você vai ver no programa Arte TV, suas melhores reportagens que foram durante 2021 em diversos lugares do município do Amapá. Acompanhe, já se inscreveu? Então vamos curtir agora. Para hoje, pedindo licença para entrar nos lares, nas casas ou pela internet, no Facebook, Sérgio Lacerda Amacabá. É com arte. Acompanhe, já se inscreveu? E que merece, hoje, todas as homenagens aqui, nesse dia especial. Obrigado, obrigado, obrigado. Aqui está o nosso amigo Eloy, da Banda Moara, que veio também prestigiar o encontro da família Lacerda, aqui no sítio do Paulo Lacerda. Seu comentário sobre essa ideia de reunir a família, reunir os amigos enquanto você é vivo? Nossa, Gênio, rapaz, é uma emoção grande, né, cara? Reunir essa galera toda lá do... Que nós somos lá do município de Afoá, né, Rio Vieirinha, Antonino, é, e vários rios. E essa ideia foi muito boa da família Lacerda, de reunir, fazer essa reunião, é, Lacerda e amigos. Como nós somos amigos, tenho uma irmã que é casada também com um dos Lacerda, que já é o nosso saudoso Guara Lacerda, né? Então, nós estamos aqui, prestigiando... Eu vou rápido ao apoio cultural, no máximo em dois minutos, a gente está de volta. Diretamente do Anaurapucu, divisa entre Santana e Macapá, no Amapá. Você está na Arte TV, diariamente aqui pelo canal YouTube. Inscreva-se, compartilhe, dê o like. Nas viagens que passou... Quer economizar? Vem do Santa Lúcia, que é facinho de comprar. Todo dia tem ofertas pra valer, tudo baratinho, bem fresquinho, pode crer. No Santa Lúcia tem variedade, conforto, preços baixos, você economiza de verdade. Compre bem, compre Santa Lúcia. Compre bem, compre Santa Lúcia. Compre bem, compre Santa Lúcia. As melhores marcas do Brasil estão no Marcineiro, que é especialista em componentes para a fabricação de móveis planejados, MDFs, corrediças, parafusos, puxadores, colas, dobradiças, porta, condimentos, fruteiras, tábuas de passar. Venha no Marcineiro, na rua Ildemar Maia, com Desidério Antônio Coelho, Buritizal. O Marcineiro, 3224-1813. Aproveite o tempo vago da quarentena pra fazer aquele reparo ou mudar algo na sua casa. E com a pontuada construção, você tem o que precisa. Faça seus pedidos pelo nosso Televendas, 9-9143-8942 e 9-9101-5005. Ligue e faça o seu orçamento e entregamos na sua casa. A pontuada construção é especializada em material elétrico de alta e baixa tensão. Também trabalhamos com ferramentas e materiais hidráulicos. Pontuada construção, sua primeira opção em construção. Rua Paraná e Padre Júlio. Alô você, Frigo Pelé Bois dispõe da tradição de carnes de qualidade, é, carnes, suínos, aves, embutidos, carne de sol, churrascos, galetos e muito mais, além do seu mercantil, bebidas, rações e muito mais. Frigo Pelé Bois, de segunda a sábado até às 20 horas, domingos e feriados até às 14 horas. Rua Jovino Junoá, 4088, Beirol, Frigo Pelé Bois. Quando você quiser carne de qualidade, carne de boi, de porco, suíno, entendeu? Dicas pra churrasco, pra cozidão, pra assado de panela, bife. Vá ao Frigo Pelé Bois, tem também carne, é, carne assada na brasa, tem galeto, entendeu? Pô, carne assada na brasa, porco assado, galeto, frango assado na brasa, entendeu? E o melhor do boi comum, tá certo? E aí tem também o seu mercantil, é o Frigo Pelé Bois, que fica na Jovino de Noá, no Berol, diariamente aberto, de domingo a domingo, a partir das 7 da manhã. Aceita cartões e pics também, tá? Além de ter bebidas, refrigerante, água mineral, né? Passe lá, tem o seu mercantil, Frigo Pelé Bois, Jovino de Noá, no Berol. As cenas do que você vai ver no programa Arte TV, suas melhores reportagens que foram durante 2021, em diversos lugares do município do Amapá. Acompanhe, já se inscreveu? Então vamos curtir agora. Tivemos na festividade de São Raimundo, no Afuá, no Rio Antonino, numa vasta programação cultural, religiosa e um show de belas paisagens. Em aproximadamente 15 anos ou mais de festividade, né? E como tudo começou? Começou assim, a minha mãe sofreu uma vesícula, né? Foi operada. Me lembra o nome da sua mãe? Maria Gomes Ferreira. Sei. Aí ela passou muito mal, né? Quando a gente foi visitá-la no hospital, ela estava toda cheia de aparelho. Aí todo mundo desesperado lá e eu fiz uma promessa com o São Raimundo. Sim. Que se a minha mãe saísse dali com vida, que durante eu viver, eu ia festejar ele no dia dele, que é 30 de agosto, né? Sim. Aí esse ano está saindo agora em dezembro, porque em agosto não deu por causa da pandemia, do que está acontecendo. E aí é o futebol, é o campeonato de travinha. Sucesso nas comunidades ribeirinhas. Lá vai o Moreno Louro. Atenção, vamos lá. Atenção hoje o lance está atrás. Não fosse o quase. Atenção. Está vendo pela arte TV? Atenção. Atenção. Valeu, valeu, não sei. Quem sabe é o Lázaro. Valeu, Lázaro? Olha, a gente contou aí que tem que ficar pior aí, né? É, deu uma na trave. Não sei o que deu, a gente contou ali, Lázaro? É, deu uma na trave e a outra deu pra fora. É, deve ter sido um açaí com farinha, né? Aí comeu uma cutia pra ali e aí deu nisso. Quando eu tô com as outras, ela tá comigo, vai lá entender. O campeonato de travinha. Esse momento pra eternidade, pra sempre. Beijo, estrou. Ela, a tua colega de infância, A. A L. A L, ele lá, o Alex. Ela, a... A Xuxa D'Antonino. A Xuxa D'Antonino. O nome dela é... Odilene. E aqui a vereadora mais votada, a bonitinha do Afuá. Estou diretamente do Rio Antonino. No Afuá, já no início de noite. Olhem aqui, amigos da Arte TV. Vou clarear um pouco. Eu peço, aqui é um amigo Sérgio Lacerda que vos fala. Eu peço os amigos e internautas que nos assistem. Aqui nós estamos diretamente do Rio Antonino, no Afuá, no Pará. Esse programa mostra isso que vocês estão vendo. As nossas comunidades ribeirinhas, como vivem, como trabalham e pautas voltadas ao meio ambiente. Então eu peço que vocês compartilhem o programa entre amigos e colegas. Compartilhe pelo canal YouTube. É tão fácil, né? Vocês já pensaram nisso? De milhares que têm de afuaenses, até mesmo gente que era do Antuíno. Do Tambaqui do Vieira, do Salvadorzinho, das localidades ribeirinhas do Afuá, de Breves, Chaves, Bailique, Portel, Melgaço, Anajás. Que curtem essa linha do programa, né? De mostrar o melhor da mãe natureza. Olha que cenário, né? Cenário exuberante. Aqui há pouco, vou fazer o levantamento do mastro. Que madeira é essa aqui, meu jovem? Para o levantamento do mastro. Madeira boa, né? Madeira boa. E aqui é o majestoso Rio Antonino, na ilha da Conceição, no Afuá. E aqui é o Clemilson, né? Que é um dos juízes do mastro. Há quanto tempo já participa o Clemilson? Arte TV, Macapá? Há cinco anos já que eu participo da régua. Cinco anos. Mas foi alguma promessa, devoção? Como foi o início de tudo, assim, para ti? Toda vida, minha mãe, a gente vinha. Quando tinha aula aí, a gente vinha. Sei. Peladinho, mas o nome mesmo é? É o Wilson. Wilson, qual é o sobrenome, Wilson? É o Wilson Guaraninho de Carvalho. Nasceu aqui no Rio Antonino também? Nos portos. Nos portos. Aí já mora aqui no Antonino há quanto tempo, mais ou menos? Vinte e cinco anos. Vinte e cinco anos. E há quanto tempo, mais ou menos, participa da festividade de São Raimundo? Olha, bem quando eu cheguei para cá, já comecei a participar. Desde o início, aproximadamente uns quinze anos. Direto. Aham, já fizesse, assim, alguma promessa ou várias promessas a... Já. Tinha uma festa do ESP, né? Tinha uma promessa que nós tudo sempre nos tivéssemos, né? Todo o bão de saúde ia participar para ajudar, né? Juntar do ESP, como se... E tem a marca aqui, minha gente, olha. A marca aqui, onde é colocado. Esse mastro tem aproximadamente uns cinco metros, né? De comprimento, né? Aproximadamente. E que madeira é essa, meu jovem? Andiroba. Andiroba. Marra Paz. Aí, no próximo ano, já é outro, né? Porque é um ano, né? Um ano depois, doze meses. Aí não dá, né? Tem que... Na verdade. Marra Paz. E já que eu estou aqui perante você, há comentários que vai ter a festa de São Sebastião, né? 2021, lá na vila do saudoso Zezinho, Lacerda e Dona Itelvina. A festa de São Sebastião, que sempre eram feitos do dia 19 para o dia 20. E esse ano... Aí eu costumo sempre é dia 20 para o dia 19, né? Sei. Sim, dia 21, né? Aham. Dia 20 para o dia 21, aí sempre é feito aí. Um programa onde as reportagens são dos interiores, do afuá, de breves, de chaves. E quem vê, muita gente vê, pelo Amapá, pelo Pará, pelo Brasil e vários lugares do mundo. Durante muitos anos, o programa foi pela TV. Passamos pela TV Tarumã, 16, pela TV Nazaré, 51.1, pela TV Tucujú, 24.1. E trocamos pela internet, que a internet todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Olha aí a maravilha. A beta. É o que mais tem. E aí, Dona Marcioni, aqui no nosso Rio Antonino. E aí, tudo mudado? Tudo diferente. Totalmente diferente, né? Olha aí. Mas continua... O que não está diferente são as pessoas, né? É. As pessoas continuam com... Algumas pessoas daquele tempo, né? Aquelas pessoas que ainda estão vivas, né? Agora está uma nova geração, né? Aquelas pessoas antigas já todas são falecidas. Mas... Quase todas. Tem umas relíquias ainda. Tem umas relíquias, né? Seu Catuaba. Seu Antônio Oliveira. Seu Elias. Seu Matamatar. Seu Dono do Som lá. O Dono do Som lá. Lázaro. O Seu Mimô. Seu Mimô. Seu Mimô. A Dona Deus ali. Ainda tem, ainda tem. Aí todo esse povo tem neto, tem filho, né? Ontem na voadeira mesmo eu conheci o filho do Jacinilde, porque eu nem sabia que ele tinha um filho já casado. E eu fiquei impressionada, ele fala, olha, eu te conheço. E ela é saud... A neta do seu Adamor. Adamor. Seu Adamor. Seu Adamor. Que não gostava de piscar pra mulherada. Não era? Isso. Olha, com cuidado. Olha aí. Muito diferente. Muito diferente mesmo. Vou mostrar pra vocês aonde era, mais ou menos, que eu não sei exatamente aonde era, mas não vou errar, vai ficar bem próximo. Aonde era o antigo chalézão do nosso avô José Lacerda. Aí ficou os filhos deles, mas quem ficou morando mesmo foi o Zezinho Lacerda. Olhem aí. Olhem aí. Por aqui. Chalézão. Eu lembro que tinha um engarapé aqui atrás do chalézão. Que vai mais da beiranda. Eu ainda lembro... Pra cá ou mais pra cá? Pra cá. Olha. Era aquela casa ali, onde tá aquele terreno. Por aqui. Já era tempo? Já era assim? Já era tempo que era assim. Não tinha mais nada. Nem vestido, nem toco, mas nem os esteios. Qual? Porque tinha um ponto de referência ali do outro lado. Não era aí. Não é o igarapé. É o igarapé mais ali. Que bem vai, meu jovem, assim, olha. Mostrando essas nossas florestas, gente. Essas nossas comunidades ribeirinhas. No caso, mostrando um pouco do meu passado. Da minha infância. Que passa um filme. Mais ou menos daqui. Mas onde tá esse terreno aí e tal. Essa bandola aí. Tão montando. Que era do chalézão. Que era... Era... Meu amigo, acho que quase atravessava só a ilha da Conceição desse lado. Que era um casarão imenso. Eles tão fazendo uma casa aí. Aí que foi que o governo fez. O governo federal, através do INCRA, os moradores mais antigos. Ou quem já tinha, a partir de 10 anos, 7 anos, comprovadamente morando aqui. Aí o INCRA deu o título da terra, né? Olha aí. Quer ver? Olha, o igarapé tá bem aqui. Quer ver? Vai, meu jovem. Olha, rapá, quem é o nosso piloto aí. Olha, rapá. Na porçalidade. O nosso amigo do vinho aí. Terminou... Foi só tu que tomou? Quem? Eu tomei um pão, um gole? Tu tomou, Moacirante? Só um pouquinho e a Raely também. Só uma dose. Eu e a Raely. É. Ele tentou na uma garrafa logo. Só ele. Não sei se a natureza, se a vegetação tapou. A boca do igarapé. E quem que mora aí? Alguém de vocês sabe? Sabe? Era um cruz, não era? Só que agora não é a Mara. Aí nessa casa aí? Eu acho que é o Cleo, filho do cruz, não é isso? Seu cruz. Não tem. Não tem nada. O cruz daqui, ele já é falecido. A Maré tá enchendo, não tá, pessoal? Agora? Sim, sim. Daqui é... Olha aí. Aí, olha. Tem a casa aqui, tem o casquinho aí, hein? Conhece ele? Vocês conhecem? Sim. Chama aí, Cleo. Ei, Cleo! Onde o seu Cleo tá aí? É a casa do Cleo? Lá na outra, lá. Na outra? Quem que mora aí? Quem mora aí? Tá aqui o igarapé. Olha o igarapé. Olha o igarapé aqui, olha. O igarapé aqui. Vai na reza lá com nós lá. Vai na reza lá. Vai com Madre Raimunda. Vai ter pinto depois. Vai lá com a gente que eu vou... Vai ter cachaça e gelada aí. Hum, delicioso e refrescante? É top tip Sorvebon. São mais de 80 sabores deliciosos. A sua escolha, hein? Açaí, cupuaçu, tapioca, coco, chocolate, creme com passas, café com leite e muito mais. No palito, no copinho e na casquinha. A sua escolha. Top tip Sorvebon. Distribuição em todo o estado do Amapá. Além de Afuá e Monte Dourado, no Pará. E atenção. Se no seu comércio não tem top tip Sorvebon, peça pelo 981-290-472. Top tip Sorvebon. Delícia, hein? Ei, vai fazer o box aí do seu banheiro? A fachada lá? Então, vai na Vidros em Novidades, hein? Qualidade em tudo que faz. Vidros temperados e comuns, botes em acrílicos, divisórias, esquadria de alumínio, vidros de novidades. Também cortina de vidro, fachada de pele de vidro laminado e ali no coração do Araxá. Aceita cartões e pix. É a Vidros em Novidades, hein? Aqui é melhor de negócio pra você. Sucatão do Preto. Compra sucatas de alumínio, cobre, baterias, litros de 51, panela, chumbo, inox. Compra sucatas de ar-condicionado e centrais de ar e ferro. Rua Ildemar Maia 3970, perto da Benoliel, no Muca. Sucatão do Preto. Só pra dizer, o Mundo Real tem a maior variedade de flores, arranjos, grama sintética, brinquedos, bolas e muito mais. Venha no Mundo Real e aproveite. Vem que tem, hein? Além de material escolar, escritório, brinquedos, presentes, utensílios do lar e muito mais. É, Antônio Coelho de Carvalho Centro. É o Mundo Real, hein? Casa do Bobinador, peças e serviços em bomba d'água, geradores, motores elétricos, ferramentas elétricas em geral. A vista tem desconto na hora. Casa do Bobinador, Avenida Ceará, 592, com Mato Grosso e Guanabara, no Pacoval. Abraça eu, Ramiro, Dalloi, Cleidison. Informações 98146-4242 e 9183-4819. Um programa sobre natureza, sobre meio ambiente, sobre a cultura dos povos das florestas e das comunidades ribeirinhas. Na tela comigo, Sérgio Lacerda, produção Sérgio Lucas. Um projeto ecoarte da nossa entidade Valores da Terra. Olha aí. Diretamente aqui do rio Amapari. Acompanhar o melhor do programa. Parece até o acenil do Costa, né? Vamos ao de hoje. E também a nossa viagem a Santa Júlia do Rio Jurupari, no Afuá, no Pará, revendo amigos e parentes. Vamos acompanhar. Tinho, o que mudou o de antes lá da vila Santa Júlia do Rio Jurupari? O pessoal comenta que não tem mais a festividade de Santa Júlia, que é em julho, e a de dezembro, que é a Divino Espírito Santo. Parou, né? Parou. E já tem um certo tempo? Já, uns quatro anos já. Tudo parado. Mas eles fazem pelo menos a missa? Pelo menos a missa? Não. Não sai nada mais. Olha aí. Aqui onde nós estamos é no furo dos porcos, a caminho do rio Jurupari. E aqui está o seu Dudu, lá do Rio Andiroba. Ei, seu Dudu. Assim, no caso, de Rabeta, do Rio Jurupari até lá o Rio Andiroba, é aproximadamente uns 10, 15 minutos, né? É, 10 minutos. E o que é que ainda dá de peixe para lá para o Rio Andiroba, rapaz? Ah, peixe da mão. Tipo qual? Chicotia, pescada, piramotaba. Camarão. Camarão. Muito açaí. É mesmo, é? É, cana. Tem tudo lá. E para ganhar dinheiro, mais é o quê? Na época do açaí, é com açaí? Não, lá é o seguinte, lá é roça. Roça. É roça. Aqui da masa é roça. Mesmo na época da força do açaí, o pessoal não trabalha com açaí quando entra? Não trabalha, mas nós não temos terreno lá para açaí ainda. Sim. Temos só roça. O meu gerro comprou agora esses dias um negócio de um terreno lá e a gente está trabalhando lá, fazendo roça. E planta o quê na roça? É machixe, melancia, jirimão. É tudo, banana, todo tipo de fruto. Banana. É. O senhor planta também? Planta. Eu estou começando a tirar machixe, tu vai lá, tu vai botar aí lá, tu vai passar lá. Aí vende para onde? Para açaí. Vende aí mesmo, aí a gente traz para o mangapá, para vender aí, mangapá. Pois justamente nessa Bahia aqui, Bahia do Afuá, em 16 de dezembro de 2012, um domingo, por volta de nove da manhã, em uma rabeta, eu e um rapazinho que quase a gente perde a vida. Tudo porque eu deixei a filmadora na lancha de um primo da gente, no corpo, aí da vila Santa Júlia do Rio de Irupari, e eles não avisaram que iam para outra localidade, para a serraria pequena. Saí para conversar com o pessoal, quando eu voltei, em instantes depois a lancha não estava mais no porto. Aí eu fui atrás, com o rapazinho, em uma rabeta, justamente nessa Bahia. Como estávamos praticamente no meio da Bahia, o motor da rabeta parou, a marizinha veio e nos alagou, ele ainda chegou a pular na água, o rapaz, pulou na água e disse, olha, pula na água que vai alagar, foi falando e foi pulando. Isso foi num domingo, numa manhã de domingo, 16 de dezembro de 2012. Olha, depois de um bom tempo, chegando aqui a vila Santa Júlia do Rio de Irupari. Olha aí, imagens aí da vila Santa Júlia do Rio de Irupari, atualizada em Afuá, no Pará. Aí, minha gente, era uma imensa de uma vila no trabalho de madeira, principalmente até o início da década de 80, e do outro lado ficava a serraria. Olhem aí, como as coisas mudam, sempre mudam. Quem viu e quem vê. Santa Júlia do Rio de Irupari. Hoje em dia o pessoal vive mais da pesca, o peixe, o camarão, o extrativismo do açaí. E, enfim, por aí. Bem, aqui no Júlia do Rio de Irupari nós vamos conversar com a comunidade, com os seus moradores, sobre o seu trabalho, sua vida, seu trabalho, e a questão de escola como está, a questão de saúde, a questão de segurança, a questão social também, a questão do lazer desse povo. Prazer, né? E por aí vai. Tá? Você está no programa Ecoarte aqui pela TV, programa que divulga os nossos interiores, as nossas comunidades ribeirinhas. Toda cuidada é pouco, quando tomar-lhe um tombo. A lancha que nós viemos, a menina lá do outro lado, aparente, filha do saudoso tio Luís Lacerda. Né? A Bahia. Essa foi a Bahia do Perigo daquela vez. A escola que recebe o nome Luís Lacerda, está contra o sol, que o sol está pra lá. Espatinho. Ele está dizendo que aqui está virando tudo praia. Será? Passarela aqui dele, até que está boazinha. Daqui a pouco, a gente já vai começar a trabalhar. Estamos gravando nessa sexta-feira, porque daqui a gente vai ficar no máximo até domingo. A não ser que tenha algum barco, algum transporte na segunda. Ó, tem que dar um grau nessas passarelas aqui da Vila Santa Júlia, do Rio Jurupari. Hein, meus amigos? Autoridades. Município. Eu espero... Dá pra passar, dona Levaldina? Dona Levaldina, que eu não vejo há muito tempo. Olha, antiga sede social. Eu lembro dessa antiga sede social aqui deles. Bons tempos. Todo cuidado é pouco. Lembrar do ensinamento de Jesus. Olha, antiga sede social. Qual era o nome da sede aqui, dona Levaldina? Novo Radiante. Eu lembro da... Tinha placa aqui, ó. Novo Radiante. Mas, rapaz, quem viu e quem vê. Eu lembro dessa parte aí do bilharito. Mas não estava... Falta uma reforma aqui. De noite ninguém passa. Amigos, a gente pede a interveniência da Prefeitura de Afuá, para que possa, com urgência, extrema urgência, consertar, reformar aqui a passarela da Vila Santa Júlia do Rio Jurupari. Por quê? Porque é próximo à escola, muita criança. Olha como está aqui a passarela. Passarela, trapiche. Então, olha só. Essa situação aqui está mais ou menos. É o que vocês estão vendo. Olha aqui. Faltam mais aqui. E olha aqui. Olha, você sai daqui. Olha aqui. Bem na frente da antiga social Novo Radiante. Aqui está uma das moradoras mais antigas aqui da Vila Santa Júlia do Rio Jurupari, que é a dona Novraldina Raiol. Então, a gente pede que a Prefeitura de Afuá possa olhar aqui pelos irmãos da Vila Santa Júlia do Rio Jurupari. Olha só. Olha como está a passarela. Aqui nesse ponto, só nesse ponto que eu estou mostrando. Tem outros pontos aqui, né, dona Rael? Lá para o fim. Né? Comente aí. Em cima da terra. Só. Já está na terra. Está na terra. Piorou no inverno, que aí já anda pela lama. À noite já ninguém consegue andar. A senhora já perdeu as contas de quantas pessoas já... Crianças já caíram aí. Idosos já caíram aí. Né? Ainda está ajeitado porque eu mandei meu filho ajeitar isso aí. Senão está passando tudinho. Está no chão. E a senhora fez um... Olha, a família da dona Novraldina, ela pediu para ajeitar. Fizeram aqui um improviso, gente. Que não vai aguentar por muito tempo. Não vai. Olha, a passarela que vai para lá, na frente dessa sede não tem mais. Então, aqui de passarela no Afuá, no total, esse pedaço aqui, que está incompleto, é aproximadamente uns 30 metros. Ficaram de ajeitar e até agora nada. Nada. O seu Guilho falou isso. Ficaram de ajeitar e até agora nada, minha gente. Então, a gente pede aí com a palavra e com a ação aí então, a prefeitura de Afuá. Escola Luiz Lacerda e as passarelas que precisam, com urgência, de reformas. Quem nunca viu o Amazonas, nunca irá entender. Obrigado ao apoio cultural dos supermercados Santa Lúcia, presente no seu jeito de viver, no meu, no seu, no nosso jeito de viver. Com economia, com respeito, com atendimento primordial, correto? Os supermercados Santa Lúcia tem ali o Restô e a padaria, ali na Jovino de Noá, no trem. Tem também na Padre Júlio Santa Rita, tem na Claudomiro de Moraes, no Congóis, tem na BR, em Macapá e Santana. Supermercados Santa Lúcia e ofertas, promoções, todos os finais de semana. E tem um magazinho Santa Lúcia, hein? Com o melhor da moda, pois é, passe. Obrigado aos supermercados Santa Lúcia, presente no seu jeito de viver. Quer economizar? Vem no Santa Lúcia, que é facinho de comprar. Todo dia tem ofertas pra valer, tudo baratinho, bem fresquinho, pode crer. No Santa Lúcia tem variedade, conforto, preços baixos, você economiza de verdade. Compre bem, compre Santa Lúcia. Compre bem, compre Santa Lúcia. Compre bem, compre Santa Lúcia. As melhores marcas do Brasil estão no Marcineiro, que é especialista em componentes para a fabricação de móveis planejados, MDFs, corrediças, parafusos, puxadores, colas, dobradiças, porta-condimentos, fruteiras, tábuas de passar, venha no Marcineiro, na rua Ildemar Maia, com Desidério Antônio Coelho, Buritizal ou Marcineiro, 3224-1813. Aproveite o tempo vago da quarentena pra fazer aquele reparo ou mudar algo na sua casa. E com a pontuada construção, você tem o que precisa. Faça seus pedidos pelo nosso Televendas, 9-9143-8942 e 9-9101-5005. Ligue e faça o seu orçamento e entregamos na sua casa. A pontuada construção é especializada em material elétrico de alta e baixa tensão. Também trabalhamos com ferramentas e materiais hidráulicos. Pontuada construção, sua primeira opção em construção. Rua Paraná e Padre Júlio. Alô você, Frigo Pelé Bois dispõe da tradição de carnes de qualidade, é, carnes, suínos, aves, embutidos, carne de sol, churrascos, galetos e muito mais, além do seu mercantil, bebidas, rações e muito mais. Frigo Pelé Bois, de segunda a sábado até às 20 horas, domingos e feriados até às 14 horas. Rua Jovino Junoar, 4088, Beirol, Frigo Pelé Bois. Vamos lá, agradecendo a audiência de vocês e vamos curtir o melhor das nossas florestas, riquezas naturais, a partir de agora comigo, Sérgio Lacerda. Veja o Arte TV no canal YouTube, de segunda a sexta, a partir desse horário local. Só sobre natureza, florestas, comunidade, ribeirinhas do estado do Amapá, do Pará, da nossa Amazônia brasileira. Diretamente do Bioparque da Amazônia, em Macapá. Vamos ao de hoje. Está gelado. Foi aqui, aí, nessa Bahia aí, onde aconteceu aquele incidente comigo em 2016, 16 de dezembro de 2012, na verdade. 16 de dezembro de 2012. Vamos aqui próximo ver se nós estamos aqui na Serraria Pequena, no Afuá. Vamos encomendar... O meu nome lá da senhora que tem o camarão? Vamos encomendar um camarão lá da Dona Wanda. Vamos encomendar um camarão. Quem sabe se tiver um açaí. E aí, um passeio pelo Afuá, saindo de Rabeta, aí, do Casarão Beira Rio, indo à Serraria Pequena. Vamos lá, vamos explorar. Vamos até o... A vila do saudoso tio Álvaro Lacerda. E um pouco de marizinha, hein? Aqui é uma fonte de energia para mim, muito grande. Aqui eu me sinto em casa. Eu lembro do meu passado de infância. É um filme na minha cabeça. Está em lugares assim que faz lembrar do Antonino. Aí vamos explorar a área toda aí da vila Serraria Pequena. Aliás, aí nós estamos indo em outro ponto da Serraria Pequena de Rabeta. Vamos aí comprar camarão e açaí. Só que aí, daí nós trouxemos apenas o camarão. O açaí, no caso, foi só açaí em caroço e fomos muito bem recebidos. Fomos de rabeta. O tempo estava fechado, nublado, com cara de chuva. Não pegamos chuva. Ainda bem. Mas demorou um pouco já em terra, na vila. Aí pegamos um... Pegamos não. A chuva veio, mas foi passageira. Correto? Aí essa é a linha do programa, de mostrar a cultura, o folclore e a vida das comunidades ribeirinhas, da nossa Amazônia brasileira, em especial do Amapá e do Pará. Correto? Aí Rio Serraria Pequena, no Afuá. Geralmente, quando a gente vai a cada lugar, cada lugar tem a sua realidade, não muito diferente uma da outra, mas o que mais eles precisam no campo da saúde, da educação, segurança e social. O caso de posto de saúde, a medicação, a falta de agente de saúde qualificado por aquela área, medicamentos, enfim. E por aí vai. Acompanhe. Da melhor qualidade. Olha esse visual estonteante. É uma das provas, gente, de Deus. Olha aí, a mãe natureza, as nossas florestas, as nossas riquezas naturais. Serraria Pequena, a Vila Serraria Pequena, aqui no Afuá. Você está no canal Arte TV, no YouTube. Aliás, o canal é o YouTube. As belezas aqui, as plantaçõezinhas. É muito bonito. Você está acompanhando o programa Arte TV, na ilha de Marajó, aí no caso é no Afuá, Serraria Pequena. O pessoal que trabalha aí, olha o tempo está fechado, chuvas pela frente. O pessoal que trabalha aí com extrativismo, extração do açaí, do palmito, enfim. E também, a renda principal, açaí, camarão e peixe. Já no caso da madeira, poucos trabalham com a madeira. A madeira foi até o início da década de 80. Aqui é a dona... Dona Wanda. Faz sobrenome, dona Wanda. Wanda Maria Pereira Gomes. Dona Wanda Maria. E aqui o seu Monte, o seu... O seu... O seu... O seu... O seu José Monte. Aí o seu José Monte, que nos contou dos seus tempos idos, vindo lá de breves, trabalhou com a castanha de Imurubimuru, riscou seringueira, enfim. E já há um certo tempo morando aí na Serraria Pequena, no Afuá. Tem uns problemas de saúde, aliás, o município tem que investir mais na saúde, nos impostos de saúde aí, por esses rios, por essas comunidades ribeirinhas, que precisa muito, muito... Ah, rapaz, olha... Veio saber dessa agora na Arte TV. E aqui é o pequeno... Lorenzo. Lorenzo. Lorenzo Ravi. Olha, Lorenzo Ravi, nome diferente. Olha, tudo é... Olha, aqui. Hein, vizinha? Vem aqui, só um instantinho, por favor. Olha aqui. Aqui, olha. Aqui, tudo é dela, aqui. Tudo é a senhora, né, vizinha? Aqui é a cebolinha, tem chicória? Lá, pimenta, não, a chicória é lá pra trás que a gente planta. Tem anador e planta? Não, não tem. Tem mentruz e... E aquele... Mentruz e vizinha. Ali é pimenta, aquele roxo é o pimenta? É, pimenta. E aquela lá é queimosa, aquela varinha. Queima mesmo, rapaz? Queima. Tem pimenta lá na Serraria Pequena? Lá na... Nossa, que tem. Olha. Ela pode pimenta? Não, não, mas ele tem o carlinho. Ah, tem, tem. Isso aqui tá mudada essa cebola agora. Tá mudada. Olha aqui, casa coberta de palha é bom porque não esquenta muito, né, vizinha? É. Olha, parabólica. Água aqui. Aqui não é poço, água do rio, né, vizinha? É, ponta do rio. Água do rio. Bacana. O senhor sempre foi irmão, sempre foi parceiro. O senhor sempre foi amigo de todo mundo, né, vizinha? Foi ou não, é? Olha, eu tinha vontade de aprender a fazer isso aqui. Eu, quando eu me amaziei, eu aprendi a fazer com o carpinteiro. Vizinho, felicidade. Seu monte, seu... Seu... Esqueci o seu nome? Seu... Seu Zé. Não, a gente vai... Não, a gente vai... Não, a gente vai... Aquela vila, a gente vai parar ali na vila do... Onde é que tem o comércio? A gente vai parar lá. A gente vai parar lá. Eu não sei se aí tem comércio também, tem? Não, só o mar lá na frente, tá? Aqui tem comércio, mas a gente vai montar lá. Tá fechado. Então vamos lá, gente. Tchau, querida. E aí nós fomos para um outro ponto, outra comunidade, Vila Evangélica, na Serraria Pequena, no Afuá. Conversei com um pastor e tal. E na questão dele, a questão evangélica, a questão de fé de Deus e como é o envolvimento do povo lá com as igrejas, né? No caso aí a deles, a evangélica, toquei no nome do saudoso tio Álvaro Lacerda, que foi praticamente um dos pioneiros aí, principalmente da vila da Serraria Pequena, na extração de madeira, que foi da década de 60 até o fim da década de 80. Que épocas passadas, até a década de 80, era a madeira. Antes foi a borracha, a seringa, castanha, murumuru, enfim. E aí a vila tradicional, que quem viu e quem vê a vila da Serraria Pequena, até o início mesmo da década de 90, que era uma vila imensa e trabalhava praticamente, exclusivamente com a madeira. Bom, tempos idos do saudoso Álvaro Lacerda. Ali o Benjamin, né? Ali do outro lado, trabalha com açaí. Era casado com a minha saudosa prima Zita. Não sei se conheceu o pastor. Conhece ele um pouco, né? É. Quando eu cheguei, ela já não estava fazendo pra lá. É esse assunto. Tem posto de saúde aqui? Tem posto de saúde. Quem é a responsável? Tem um rapaz aí, um enfermeiro, é o... O Gil agora não sei. Mas tem um rapaz que dá assistência aí. O que mais os medicamentos aqui, no caso, vocês aqui precisam mais? Não, eu, eu, por exemplo, eu sou hipertenso. Uh, sei, hipertenso. Aí eu vou usar o losartano. Vou usar o losartano. Qual é o seu losartano? 50. É. Você sabe que ajuda muito a combater... É, medicamento. Dizem que o... Baixar a pressão, é... Capimarim. Chá de capimarim. Né? Bom. E pouco sal, né, vizinho? Pouco sal, pouco açúcar. Esqueça o refrigerante. Esqueça o estresse. Algumas cuidados especiales. Tem que ter. E aí, vai fazer o boxe aí do seu banheiro? A fachada lá? Então, vai na vidros e novidades, hein? Qualidade em tudo que faz. Vidros temperados e comuns. Boxe em acrílicos. Divisórias. Esquadria de alumínio. Vidros e novidades. Também cortina de vidro. Fachada de pele de vidro laminado. E ali no coração do Araxá. Aceita cartões e pix. É vidro de novidades, hein? Hum, delicioso e refrescante. É top tip Sorvebon. São mais de 80 sabores deliciosos. A sua escolha, hein? Açaí, cupuaçu, tapioca, coco, chocolate, creme com passas, café com leite e muito mais. No palito, no copinho e na casquinha. A sua escolha. Top tip Sorvebon. Distribuição em todo o estado do Amapá. Além de Afuá e Monte Dourado, no Pará. E atenção. Se no seu comércio não tem top tip Sorvebon, peça pelo 981-290472. Top tip Sorvebon. Delícia, hein? Só pra dizer, o mundo real tem a maior variedade. Flores, arranjos, grama sintética, brinquedos, bolas e muito mais. Venha no mundo real e aproveite. Vem que tem, hein? Além de material escolar, escritório, brinquedos, presentes, utensílios do lar e muito mais. É, Antônio Coelho de Carvalho Centro. É o mundo real, hein? Aqui é melhor de negócio pra você. Sucatão do Preto. Compra sucatas de alumínio, cobre, baterias, litros de 51, panela, chumbo, inox. Compra sucatas de ar-condicionado e centrais de ar e ferro. Rua Ildemar Maia 3970, perto da Benoliel, no Muca. Sucatão do Preto. Quem procura a melhor sopa de Macapá, vem com a Casa da Sopa, Pizzaria e Lanchonete. É completa e com atendimento nota 10. E aberta de domingo a domingo, hein? Sopa, caldo de mocotó, logica de camarão, lanches e a pizza mais deliciosa de Macapá. Casa da Sopa, Pizzaria e Lanchonete. Aceitando cartões. Aberta a partir das 7 da noite, hein? Casa da Sopa, Pizzaria e Lanchonete. Avenida Alagoas com Guanabara, no Pacorval. Aceitando seu cartão de crédito. Obrigado pela... Vamos continuar vendo as nossas reportagens? Vamos lá? Acompanhe a partir de agora. Põe na tela as nossas reportagens. Fomos bem recebidos pelo pastor da Serraria Pequena, no Afuá. E nos mostrou também a questão da energia solar que eles usam na residência deles. Saíram da energia diesel, que o custo era muito alto. E hoje é só energia solar. A ordem podem usar, com cuidado, regrando a energia solar. Aí os equipamentos que eles usam de baterias, transformadores, enfim. Serraria Pequena nos remete aos bons tempos, aonde era só pela energia diesel, motor diesel. Que ficava, gastava 3, 5 litros ao dia. E aqui é o inversor. Esse inversor é 5 mil? 3 mil. 3 mil? Isso. Aí o senhor liga o freezer de uma boca. Freezer. Os dois ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. A TV. A TV. A internet. É, internet até... Não, a internet até... Olha aqui, aqui eles estão vendo. Aí pra passar pra internet. A TV universidade... Olha, olha... Família... Não. Vila dos Evangelicos. O pessoal sempre fala... Por aí, né? Agora nós vamos seguir... Estamos seguindo viagem de Rabeta até a Vila da Serraria Pequena. Já chegando na Vila da Serraria Pequena, nos lembram do saudoso tio Álvaro Lacerda. Bons tempos. E também das festividades que eles faziam aí de Nossa Senhora de Nazaré, né? Setembro, outubro, novembro. Uma vasta programação cultural, religiosa. A Serra... A Vila da Serraria Pequena, ela sofre muito de erosão, minha gente. Muito. Nem imaginem o quanto. Vamos visitar. Aí tem a igreja. Olha aí. A igreja lá de Nossa Senhora de Nazaré. Correto? E fomos, como sempre, graças a Deus, bem recebidos e tratados. Essa área aí, eu lembro que toda a programação era feita ao ar livre da festividade Nossa Senhora de Nazaré com relação à festa popular, né? Correto? A igreja. Estou ao lado da igreja. Põe aqui, Adilene, por favor. Olha, a igreja, a igreja Nossa Senhora de Nazaré. Lembra do ensino aí e tal. Me desculpe vir aqui desse jeito, me perdoe o traje de maluco, de camisa larga e boné pra trás, bem na hora da novela que a senhora gosta, mas faz três dias que eu não durmo de vir. Olha aí, beleza, pra frente. Sua filha me deixou desistir, porque ela machuca que a senhora é brava, mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa. Bota as calmas aqui. Ei, Lisete! Charme e elegância. Moda aqui. Olha, 91, 90, 25, 2, 91, 17, 9, 2, 80. Ei, Lisete. E aí, meu jovem? E aí, rapaz? Lembra do amigo Servinho? Mas, rapaz, eu queria comprar. E ela? Almoçaram? Entra aí, que a Lisete é amiga da família. Ei, Lisete. Invasão de privacidade, o amigo Sérgio Lacerda. Olha aqui, olha aí, Lisete. E aí, Lisete? Oi, tudo bem? Tá bem. Entra, entra. De longas datas aqui, a paz modificou muito a serraria pequena, né? Muito. Esse ano, se não tiver a pandemia, teremos a festividade? Sim, sim, certamente vamos ter, com certeza. Se Deus quiser, haverá a festividade novamente com... Nossa Senhora de Nazaré, né? Nazaré, que é a nossa padroeira daqui. O mês é o quê? Setembro, outubro? Setembro. Aí tem o bingo, tem o leilão. Isso. A ladainha também, que bem? Mas, rapaz, lembrar do saudoso tio Álvaro Lacerda. O nosso tio muito querido, né? Sim, com certeza. O tio Álvaro deixou muita saudade, lembrança aqui pra nós. A gente sempre lembra dele com muito carinho, né? Sim. Recorda dele com muito carinho, então é uma pessoa muito amada ainda aqui pela gente, né? Tudo que a gente recorda dele com muito carinho. Então, por isso que ficou aqui, a gente cuida com maior carinho, porque ele deixou mesmo, assim, muita saudade pra gente, né? Foi uma pessoa que... ele tinha aquele jeitão dele, mas ele tinha um coração enorme. É verdade, é verdade. Qual mesmo? Possivelmente será? Setembro. Com certeza. Setembro, né? É só um dia, é o único dia, né? É, é o único dia, somente o dia. Teremos a procissão, né? Olha, vamos aqui com o Júlio, lá no seu Pedro Tabaco. O Pedro Tabaco. Já indo com seu Pedro Tabaco, em outro ponto do Afuá, no Rio Espagão, revi meus amigos, vários amigos e parentes, e muitos aí da família Pastana, correto? E agora vamos seguir viagem, você tá no programa Arte TV, aqui pela internet, no YouTube, Arte TV AP, Facebook, Instagram, Sérgio Lacerda, Marca Pa. E nessas localidades assim, próximas uma da outra, eu prefiro ir, né? De Rabeta, que é rápida, é veloz e é econômica. A baixinha queria ir com a gente, pra ela tá acenando aí. E claro, aí eu já tinha tomado só a primeira vacina, mas me precavendo no uso contínuo de máscara, né? Mantendo o distanciamento, todo o cuidado. Aí com seu Pedro Tabaco, vamos, aliás, vamos nos aproximar dele, que é só atravessar o riozinho, de uma vila para uma outra pequena vila. É onde ele mora, o seu Pedro Tabaco, uma pessoa alegre, feliz, voluta. Bom dia! Diga que é o Lacerda, Sérgio Lacerda. Seu Pedro Tabaco é um que vai nos dar as notícias, boas ou não, com relação a como tá a comunidade, o que mais estão precisando, mas também relebrar os meus tempos de infância, de juventude, que ele também conhece. Seu Pedro Tabaco, eu me lembro que ele montou, a primeira que ele montou, a serraria foi pro Piaba Lacerda, o Edir, depois ele montou pro seu Alcides Alves Negreza. Seu Pedro Tabaco, o Tabaco já tá nos 90 anos, né? Ou já passa, nos 90. Eles precisam muito de medicamentos, né? Postos de saúde e usam muito esses medicamentos, remédio natural, né? Essas raízes, essas plantas, é boldo, capimarim, capim santo, enfim, por aí vai. Você tá na Arte TV, daqui a pouco a gente vai conversar com o seu Pedro Tabaco, que tá ali, esse é o Pedro Tabaco. Olha aqui, olha a casa dela aqui, olha a televisão aqui, minha gente, TV. Imagem de santo, tem, tem sim, imagens de santo. Qual é o santo, vizinho? Deixa eu ver. Olha aí, imagens de santo, sim, senhor. Tem em São Benedito, tem em Nossa Senhora do Estevro, São José, São Benedito, em Nossa Senhora da Conceição, Santa Luzia, E qual é que será? Faz a homenagem a todos? Faz tudo bem. Tem o dia, o dia, o mês que será paz? Tem. Porque é só de reportagem pelos interiores, é o programa Arte TV, passa todo dia, a partir das 11 da manhã, de segunda a sexta, pra você conhecer como é Breves, Chaves, Bailique, Anajás, Macapá, Santana, o pessoal tirando o açaí, o pessoal colocando o matapi, pescando e por aí vai. Aposto que o açaí, o pessoal nem vendia tanto assim, né? Não, não tinha, não tinha, não tinha pouco de açaí. Não, não tinha, ninguém pra casa também, era toda a natureza. Ganhava dinheiro, ganhava, ganhava, ganhava dinheiro com a, com a castanha de murumuru, riscando, riscando, e mais pra... A bucuba. A o que? Bucuba. A bruta da vinola. A bruta da vinola que a gente juntava. Olha aqui ela, dona. E aonde tá, o que a senhora vai mostrar? Tá longe daqui? Tá? Lá na venda da concha. Não, o que a senhora ia mostrar agora. Mas aí ele vai mostrar aqui, olha. Olha aqui, não tem cachorro não, vizinho? Não, senhor. Aqui eu não crio cachorro, eu não crio nada. Olha só. Ó, tem a caixa d'água dele aqui. Essa água é do rio, né, vizinho? É. Pra cá, já teve alguém que já experimentou fazer poço, vizinho? Cavar pra poço, assim? Não, senhor. Não? Não. Aqui nessa vaga, aqui não... Não dá. Será que não? Não. Aqui é puxado na mão. Ah, fica perto do rio aí, perto do rio. Aqui onde nós estamos é no Rio Espagão, no Afuá. O dia não chega toda manhã. Quer economizar? Vem no Santa Lúcia, que é facinho de comprar. Todo dia tem ofertas pra valer. Tudo baratinho, bem fresquinho, pode crer. No Santa Lúcia tem variedade. Conforto, preços baixos, você economiza de verdade. Compre bem, compre Santa Lúcia. Compre bem, compre Santa Lúcia. Compre bem, compre Santa Lúcia As melhores marcas do Brasil estão no Marcineiro Que é especialista em componentes para a fabricação de móveis planejados MDFs, corrediças, parafusos, puxadores, colas, dobradiças Porta, condimentos, fruteiras, tábuas de passar Venha no Marcineiro Na rua Ildemar Maia com Desidério Antônio Coelho Buritizal ou Marcineiro 3224-1813 Aproveite o tempo vago da quarentena para fazer aquele reparo ou mudar algo na sua casa E com a pontuada construção, você tem o que precisa Faça seus pedidos pelo nosso Televendas 99143-8942 e 99101-5005 Ligue e faça o seu orçamento e entregamos na sua casa A pontuada construção é especializada em material elétrico de alta e baixa tensão Também trabalhamos com ferramentas e materiais hidráulicos Pontoada construção, sua primeira opção em construção Rua Paraná e Padre Júlio Alô você! Vamos arborizar a sua cidade? A sua cidade é quente, tem poucas árvores e a maioria das casas são cobertas com telha brasilite Reclamam do calor Então, bora colocar isso aqui, olha aí Bora plantar uma árvore, ajude muito Ajuda para o amanhã, para o futuro A vida não é feita só do agora Tem o ontem que já foi, o hoje é o agora, é o maravilhoso E o amanhã a Deus pertence Então, vamos colaborar pelo planeta, pela mãe natureza Investindo no plantio de árvores Não precisa ser árvores frutíferas Abrindo aí na ilha de Marajó No Afuá, no Jurupari Com a população reclamando, entendeu? Com relação às crianças Com a aula, que estão perdendo aula Só essa história de online não dá O pessoal quer presencial Mas tem que tomar cuidado, minha gente Em época de pandemia Todo cuidado é pouco Estudando só tem quatro Quatro estudando Estuda aí na vila Na escola Luiz Lacerda Todos passam de ano, vizinho Tem passado? Nenhum passou Nenhum passou Tem quatro estudando E nenhum dos quatro passou Por que, vizinho? Porque eles não se interessam em estudar E qual é a idade deles? O mais velho tem quantos anos? Tem 15 15 anos E que série ele tá, vizinho? Até no terceiro ano Terceiro ano Tá Mas o problema é que o conselho Vem atrás dos pais Porque eles são Ele é de menor Tem 15 anos Só se ele tivesse 18 anos Mas aí não tem Ele corre daqui de casa Pra estar assim E abaixo No rio No rio O que ele gosta de fazer? Pescar? Bola Ah, brincar bola Festa Festa Sei Se brisa E fica grave Sei Chegamos aqui na casa do Cleuson Do Rio Antônino Filho do nosso amigo Raimundo Pantoja Estamos dando uma parada Aqui no Cleuson Aqui ele tem o No Miri Ah, tem um apoio bem aqui Peraí Aí ele O Cleuson Ele é pescador Agricultor Pecunheiro Pecunheiro É o que tira açaí Correto Aí é no No Afuá No Rio Antônino Na ilha de Marajó Vamos ver Os tipos de plantações Que ele tem O tipo de adubo Que ele usa E qual São as mais vendáveis Correto? Muito bem Esse Todo Esse sistema De implantação O que mais Eles ganham Dinheiro No caso É o açaí Quanto mais A toiça de açaí Tem árvore Mais demora A dar o fruto O açaí O certo É no máximo Com três Quatro árvores Né? Daí Eu derrubei Algumas aí Que estavam alto Quem quiser entrar Não, tá ótimo Beleza Como é um programa Sobre natureza Sobre natureza Sobre as comunidades Ribeirinhas Entendeu? Como eles vivem Entendeu? Qual é a consciência Que eles têm De preservação A mãe natureza Entendeu? Se tem a consciência A educação O respeito Porque essa mãe natureza Aqui É a que nos dá o fruto A água Que nos alimenta E nos banha Mata a nossa sede Entendeu? Tem o peixe também O camarão na água Na verdade Os rios Por onde te ganha O nosso sustento Para aqueles que trabalham Com barcos de linha Embarcação As árvores Os frutos Entre eles Principalmente O açaí Então Se a gente não cuidar Da natureza Igual A natureza É como o ser humano Se a gente não cuidar Daquele ser humano Não for ver a saúde Daquele ser humano Aquele ser humano Adoece Adoece Até chegar o dia De morrer Assim também É a natureza De não jogar lixo No rio Não jogar lixo Na floresta Não poluir Desmatar Com regra Desmatar Dentro daquilo Que realmente Tu vai precisar Tu vai usar Eu vou fazer Uma plantação Aqui Então usar Pelo espaço Que tu vai Plantar E outra Para que tu não tenha Vou te dar Uma sugestão De graça Para que Aqui tu tem queda De erosão Aqui não tem problema De erosão Talvez Um dos motivos De não ter Erosão Tanto aqui Para esse lado Deve ser porque Aqui os barcos Não passam Fazendo marizinho Aqueles banzeiro Mesmo Mas agora No inferno Agora vai começar A vir com aqueles barcos Sazinhos Aqueles barcos de Belém Para pegar açaí Eles passam aqui agora E eles fazem Aqueles banzeirão Fazem banzeiro E não Alarga rabeta Casco É mesmo Mas começa a vir A partir de quando Já estão Para chegar Já agora Esse mês Agora já estão Para vir A partir de fevereiro É Fevereiro Já estão Mas a força Do açaí Não é a partir De maio É mas aí Eles já vendem Para onde eles estão E já não tem Vindo para É Lá para perto de Belém Não tem açaí Eu queria Vou te dar Uma sugestão De graça Planta Umas árvores O açaí Ele não segura Tanto a terra Quanto segura Uma mangueira Um taperebazeiro Um jambeiro Um abacateiro É Abacateiro aqui Uma mangueira lá E aqui é direto Cachoeira do Piú Em Ferreira Gomes No Amapá O estado mais presente Lá vai a procissão de luzes É uma orgia em pleno ar É uma chuva passarinha Que esqueceu de se molhar São seres encarnados em almas pequeninas São plumas de mistério Contra o vento e o predador Que sinais são esses Que vozes falam no ar O que a mãe terra diz Porque ela quer voar Ei, que sinais são esses Que vozes falam no ar O que a mãe terra diz Porque ela quer voar Aqui nós estamos É Cachoeira do Traíra Um lugar muito bonito Um lugar muito bonito Isso aqui é herança de família Ou a senhora comprou Não, não Eu consegui mesmo Tirando dinheiro Eu não tinha bom Eu estou em referiária Mas estou trabalhando Falta aqui da frente Muito bonito Dá para a senhora apresentar Aqui o local Primeiramente, como é que chega Aqui é a Ferreira Gomes Estrada asfaltada Estrada BR 156 O que é que é que é que é que é A entrada de Ferreira Gomes Aqui da 7 quilômetros Da 7 quilômetros Talvez até ter menos, né? Talvez ter menos Agora dá duas faldas Aqui dentro da 4 4 quilômetros Tá certo Muito bonito, né? Muita gente já veio aqui Políticos Empresários Artistas Músicos Muitas pessoas visitam Aqui É a Aqui o nosso O nosso maior número De pessoas É no mês das férias De julho, né? Antes da pandemia E que a gente É Recebia muitas pessoas Agora com a pandemia A gente já não está recebendo muito Porque está esse decreto Mas a gente está esperando Que tudo se resolva A gente tem que se cuidar, né? Tem que se cuidar, né? É, isso é verdade Já tomou a sua vacina? Ainda não Estou querendo ir amanhã Estou querendo ir lá em Ferreira Tomar a minha vacina Sim, tá certo E é um lugar muito bonito, gente Nem queiram imaginar O quanto aqui E Ela mencionou O restaurante, né? Dona Maria Luísa É, a gente trabalha com Peixe frito Açaí, poção É, trabalhamos com galinha caipira também É, peixe assado também Na hora É A tigelinha do açaí, né? Isso Suco Suco natural também Que a gente trabalha Caldeirada também? Caldeirada também Em média está saindo quanto a caldeirada? A caldeirada depende do tamanho do peixe, né? Que a pessoa... A partir do... Mais barata? A partir de quanto, dona? A partir de... De 45 Tá bom E o peixe frito? A partir de quanto? O peixe frito, o PF, ainda está 22 ainda O peixe frito Ah, está 22 E o peixe assado nós temos de vários preços, né? Peixe assado de 50, de 60, 70, 80 Tem um peixe até de 100, 120, né? Só que ele é completo também, né? O que que acompanha? Acompanha o feijão, o arroz, a farofa, o macarrão, o vinagreira, E olha, tem as maloquinhas Olha, gente, aí a gente pode observar Essas maloquinhas Ainda estão fazendo, estão reformando, dona Célia, como é? É, Maria Luísa Perdão, dona Maria Luísa E a gente está fazendo elas É, nós estamos ainda, aí, no geral, conseguimos fazer algumas aí Mas aí a pandemia veio, né? Tem Aí a gente está terminando de fazer Porque tinha, mas só como elas já estavam estragadas Aí a gente teve que desmixar elas para fazer a gente Muito bem E a senhora tem plantações aqui no... Aqui no... Aqui no... Nós temos planta de... Plantação de açaí que nós temos, né? Temos laranja Hum, delicioso e refrescante É top tip Sorvebon São mais de 80 sabores deliciosos A sua escolha, hein? Açaí, cupuaçu, tapioca, coco, chocolate Creme com passas, café com leite e muito mais No palito, no copinho e na casquinha A sua escolha Top tip Sorvebon Distribuição em todo o estado do Amapá Além de Afuá e Monte Dourado no Pará E atenção Se no seu comércio não tem top tip Sorvebon Peça pelo 981-290472 Top tip Sorvebon Delícia, hein? Quem procura a melhor sopa de macapá Vem com a Casa da Sopa Pizzaria e Lanchonete É completa e com atendimento nota 10 E aberta de domingo a domingo, hein? Sopa, caldo de mocotó Lujica de camarão Lanches e a pizza mais deliciosa de macapá Casa da Sopa Pizzaria e Lanchonete Aceitando cartões Aberta a partir das 7 da noite, hein? Casa da Sopa Pizzaria e Lanchonete Avenida Alagoas com Guanabara No Pacorval Aceitando o seu cartão de crédito Obrigado pelo... Só pra dizer O Mundo Real tem a maior variedade Flores, arranjos, grama sintética Brinquedos, bolas e muito mais Venha no Mundo Real e aproveite Vem que tem, hein? Além de material escolar, escritório Brinquedos, presentes Utensílios do lar e muito mais É, Antônio Coelho de Carvalho Centro É o Mundo Real, hein? Agora eu vou falar da Madeireira JP Que tem o melhor em madeiras brutas Aparelhadas, beneficiadas De primeira qualidade Tradição em boas madeiras Tem lá Madeireira JP Ali no Canal das Pedrinhas Primo Paulo Lacerda Informações 9, 91, 17, 12, 35 No Canal das Pedrinhas Obrigado aí A Madeireira JP Diariamente com você Tá certo? Obrigado pelo apoio cultural Olha aí Esse imenso corredor verde Olha Olha aí De preservado 100% preservado Não é 50% É completamente preservado Desmatamento Zero Isso o planeta, a natureza Agradece Cada árvore em pé Representa Vida Representa Sombra Temperatura Temperatura É boa Quando a árvore tá em pé Muito bem Por isso Preserve a natureza Olha uma árvore aqui Lava aí Isso aqui é o Rio Basile Rio Basile Olha essa árvore aqui Passar por ela Olha aí Muito bom Muito agradável Muitas árvores Madeiras de lei Andiroba Munguba Cedro Pomulato Angelim Seringueira 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 Muito bom Árvores frutíferas Bacana Peixe Muito peixe Camarão E tem também Açaí A natureza A natureza Agradece E nós da Ecoarte Também Somos parceiros da natureza Obrigado pela audiência E até o próximo programa Se beber Não dirija Se dirigir Não beba E também Não vá querer Dirigir com sono Tão perigoso Quanto dirigir Com sono É dirigir Embriagado Amar a Deus Sobre todas as coisas E Deus É fiel Vamos a missa Vamos ler a Bíblia E sempre praticar Boas ações Tá certo? De boa vontade E de bom coração E agradecer A Deus Conversar com Deus Deus é o nosso pai É o nosso amigo É o que nos deu a vida E nos ajuda muito Então a gente tem que ter Deus Em nossas vidas Tem que ter Deus Em nossos corações Agradecer Agradecer pela comida De cada dia Agradecer por mais um dia De vida Por a gente ter um trabalho Por a gente ter uma profissão Tá certo? Muito obrigado E até o próximo Arte TV Divulgando as expedições da Ecoarte Diretamente aqui das ilhas de Afuá No Pará O dia não chega Toda manhã O sol se pôr Na esquina do rio mais belo Com a linha do Equador É fácil o meu endereço Vai lá quando o sol se pôr Na esquina do rio mais belo Com a linha do Equador O dia não chega Toda manhã Em procura A melhor sopa de Macapá Vem pra Casa da Sopa Pizzaria e Lanchonete É completa E com atendimento Nota 10 E aberta de domingo A domingo Sopa Caldo de mocotó Lujica de camarão Lanches E a pizza mais deliciosa De Macapá Casa da Sopa Pizzaria e Lanchonete Aceitando cartões Aberto a partir das 7 da noite Casa da Sopa Pizzaria e Lanchonete Avenida Alagoas Com Guanambara No Pacorval Aceitando Seu cartão de crédito Obrigado Nas viagens que passou Por essas paisagens